Fala galera, tudo bem com vocês? Saiu mais uma atualização para iPhone iOS 14.6 Eu vou contar para vocês quais são as novidades E como que está aqui no iPhone 11 Eu atualizei ele ontem, já estou utilizando ele Estou vendo como está a bateria Então vamos comentar tudo sobre ele Galera, já chega, deixa o like aí para mim no começo do vídeo Por favor, porque ajuda bastante a gente Vamos comentar sobre as novidades do iOS 14.6 Será que a bateria está boa? Essa atualização chegou para mim com 598 MB Então não foi muito pesada Mas eu vi que para alguns modelos de iPhone Ela está bem pesada, chegando próximo a 5 GB Então até comenta para mim qual que é o seu iPhone E qual foi o tamanho da atualização aí para você Para a gente ter uma noção E claro, também comenta como está a sua bateria Como está o desempenho E o que você está achando dessa atualização Vamos lá, o que eu estou achando? Bateria para mim está muito parecida com a iOS 14.5.1 Que era a que eu estava utilizando Tanto é que eu atualizei ele ontem Ele estava com metade da bateria Um pouquinho acima da metade quando eu atualizei Era umas 4 horas da tarde E eu ainda não carreguei esse smartphone A noite já virou Agora são 7 da manhã Por incrível que pareça, são 7 da manhã E eu estou gravando Isso é um milagre E ainda estou aqui com 22% de bateria Então a bateria não está ruim aqui no iPhone 11 não E dessa vez aconteceu uma coisa muito rara A minha saúde da bateria estava 98 E depois que eu atualizei Ela subiu para 99 E eu estou tão maluco de estar gravando cedo Que eu esqueci até de ligar a luzinha ali Então para 99% E isso vai acontecer com vocês? É muito difícil Não dá para saber gente Essa parte de saúde da bateria Ela foi recalibrada na 14.5 Mas agora falar para vocês Que se você atualizar para 14.6 vai subir Eu não posso falar isso para vocês Mas eu estava pesquisando Eu vi o que aconteceu com outras pessoas Vamos falar então das novidades dessa versão A primeira novidade legal É para quem usa controle por voz Isso é uma coisa que ajuda muito na acessibilidade Para algumas pessoas que precisam controlar o iPhone Por controle por voz O que acontece? Sabe quando você desbloqueia o iPhone A primeira vez, por exemplo Ele estava desligado E você precisa desbloquear Geralmente você tem que digitar a senha na primeira vez Agora por controle por voz Você vai conseguir desbloquear o iPhone Nessa primeira vez Então vai ajudar o pessoal que precisa Do controle por voz Outra novidade É dentro do aplicativo podcast Que você tem a opção agora De assinar algum podcast Então se tiver um podcast pago Você vai poder fazer a assinatura dele O seu plano mensal Não sei como funciona Porque eu não utilizo podcast Mais uma vez Eu quero conversar com vocês Vocês utilizam podcast Da Apple No caso Porque quando eu vou escutar um podcast Eu escuto no Spotify Não estou querendo fazer propaganda de ninguém Mas é assim que eu uso Então tem essa novidade Outra novidade É no uso das AirTags É mais ou menos o seguinte Pelo que eu consegui entender Eu vou tentar exemplificar Para ficar mais fácil Por exemplo Eu tenho uma AirTag E perdi ela Se você achasse ela Para me devolver Ia aparecer lá o meu telefone Agora tem a opção Que eu posso cadastrar o e-mail na AirTag E deixar o meu telefone Com aqueles asteriscos Tampando o número Então por exemplo Você aí achou minha AirTag E quer me devolver Vai aparecer o meu e-mail E não o meu número Isso de certa forma É bom que acaba preservando E escondendo o teu número Então essa opção De colocar e-mail É no iOS 14.6 Essa nova atualização Outra novidade É dentro do Apple Music O negócio chama Lossless Audio O meu inglês é péssimo Mas é áudio sem perdas Seria uma opção De você consumir um conteúdo No caso música Com uma qualidade muito superior Isso é excelente Para pessoas que são Doidas por áudio Que gostam Da melhor qualidade possível Pelo que eu tenho pesquisado Ali não funciona Via Bluetooth Então isso é um problema Você pode ter o fone Da Apple Mais caro do mundo Bluetooth Que não vai funcionar Tem que ser por cabo Então certamente Vai ter que ter um adaptador Para o seu iPhone E dentro desse adaptador Vai ter que ter um fone Também compatível Com esse Lossless Audio Então para a gente Meros mortais Que está utilizando Um fone de 200 reais No máximo Não vai adiantar nada Você vê que teve Algumas novidades Beleza Mas no meu ponto de vista A parte mais importante Da gente estar atualizando São as correções De bugs A principal correção Que eu vi Nessa versão Que eu curti Eu vi que teve Uma atualização Do modem E quando atualiza O modem Certamente as conexões Do seu iPhone Vai melhorar Até está falando aqui Que teve um problema No Bluetooth Quando você estava Em uma chamada Poderia acontecer Do seu Bluetooth Conectar com outro dispositivo Alguma outra coisa Que estivesse próxima Então a atualização Desse modem Certamente veio Para corrigir Esse problema Do Bluetooth Quando estava em chamadas Aqui até fala Alguns outros problemas Que foram corrigidos Eu vou ler para vocês Esses outros problemas Aqui eu não tive Até se você enfrentou Algum desse tipo Comenta para mim Então lembra de comentar Hein galera Quanto que estava Pesando a atualização Quanto que está A bateria Saúde da bateria Do seu celular Se você notou Alguma diferença Isso é importante Sabe por que? Muita gente Que não atualizou ainda Certamente vai Nos comentários Para saber como que está Porque se você falar Ah meu iPhone 7 Piorou Quem tem iPhone 7 Vai ver o seu comentário E falar Ah acho Eu não vou atualizar não Entendeu? É uma forma de você E ajudar o pessoal Outro bug Que foi corrigido Parece que estava Tendo problemas Para desbloquear Com o Apple Watch E isso foi melhorado Eu não utilizo O Apple Watch Então não sei te falar O aplicativo Lembretes Poderia aparecer Com algumas linhas Em branco Aqui no meu Quando eu tenho Utilizado ele Estava normal As vezes é um problema Que acontece Com poucas pessoas Mas é bom Que a Apple Corrige Esse é um ponto Muito legal de iPhone Né galera Por mais que tenha Muitas atualizações Que na verdade Para o leigo Parece que não mudou nada Tem umas correções Ali que faz a diferença É muito melhor Ter bastante atualização Sempre melhorando Do que Não ter atualização E te deixar Em um marasmo De um celular Ultrapassado Esse é um problema Ponto positivo Ou negativo De ter muita atualização Eu acho que é positivo Outra correção Extensões de bloqueio De ligação Poderiam não aparecer Nos ajustes Não tive nenhum problema Com isso iPhone poderia ter Desempenho reduzido Durante a inicialização Eu também não senti Esse bug Nos últimos tempos Eu refiz aqui O Geekbench dele Vou deixar na tela Para vocês A diferença de performance Da versão 14.5.1 Para 14.6 Mudou pouquíssima Coisa Galera Então basicamente É isso Deixa o like Nesse vídeo Vamos esperar agora A 14.7 Que já tem a versão beta Então logo logo Deve sair E logo logo Também vai sair O iOS 15 No 15 Certamente Teremos mais mudanças Ainda vou dar Uma pesquisada A mais Mas acho que A turma ali Do 6S Já não deve Pegar o iOS 15 Galera Mais uma vez Não esquece o like não Tchau Tchau